Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Oi pessoal, bem-vindos ao Planeta Língua Continuem curtindo, continuem compartilhando os vídeos Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ok? Estou contando com vocês, hein? Bom gente, hoje eu quero comentar com vocês este livro aqui A Ciência da Linguagem, de Noam Chomsky Que tem como subtítulo Conversas com James McGilvray Esse livro foi editado no Brasil pela editora da Unesp Como vocês devem saber, Chomsky é o maior linguista da atualidade E ele foi o criador da chamada Sintaxe Gerativo Transformacional E também foi o propositor da chamada Gramática Universal Que seria uma espécie de gramática do cérebro humano Ou seja, uma gramática que subjaza todas as línguas humanas Bem, este livro é a transcrição de algumas entrevistas que o professor McGilvray fez com Chomsky É interessante notar que McGilvray não apenas dialoga com Chomsky Mas ele também acrescenta comentários, alguns até bem longos Que funcionam como uma espécie de nota de rodapé Ou melhor, uma nota de fim Em que ele procura aclarar certos pontos mais obscuros Que justamente por se tratar de um diálogo Acaba não ficando claro para quem está de fora Segundo a orelha do livro As intervenções e os esclarecimentos de McGilvray Permitem que o texto seja acessível a todos os leitores Bom, aqui eu preciso alertar vocês De que sendo ambos os autores Versados no assunto Sintaxe Gerativa E gramática Universal O diálogo às vezes fica realmente obscuro Fica inacessível a quem não é especialista no assunto Eu diria que até algumas pessoas que conhecem razoavelmente a teoria Como eu próprio Às vezes ficam perdidas na leitura desse livro Ou seja, ao contrário do que diz a orelha Esse livro não é acessível a todos os leitores Pelo menos não de imediato O que eu sugiro a vocês Se vocês têm curiosidade e interesse nesse assunto Que é basicamente o tratamento da linguagem Por meio de ferramentas computacionais e matemáticas Lendo outros autores que traduzem Chomsky Numa linguagem mais didática Sobre essa edição Eu tenho duas considerações a fazer A primeira é que o título A Ciência da Linguagem Aliado ao enfoque que é dado no livro Sobre a abordagem matemática e computacional da linguagem Além do pressuposto de que a linguagem É uma propriedade inata do ser humano Portanto de natureza biológica Levam a gente a pensar Que Chomsky foi o primeiro especialista A estudar o objeto língua cientificamente Ou seja, toda pesquisa científica dos séculos XIX e XX Até Chomsky é meio que ignorada Como se não tivesse havido Ciência da Linguagem Antes de Chomsky Essa é uma postura relativamente comum Entre os especialistas americanos Existe um certo etnocentrismo Uma coisa de achar que só eles é que fazem Ciência E que o resto seria Filosofia da Linguagem A outra consideração que eu quero fazer É a respeito da tradução Que ficou a cargo de Gabriel de Avilotero Luizandro Mendes Souza E Sérgio de Moura Menuzi Embora sejam três especialistas brasileiros Conhecedores da teoria Chomskyana A tradução tem algumas falhas Em alguns momentos a tradução é muito literal Uma expressão em inglesa como Taken Seriously É traduzida como Tomado seriamente Quando na verdade seria muito mais natural Para nós brasileiros A expressão levado a sério Num outro momento Eles traduzem Current Status Por Status Corrente Quando o mais adequado seria Status Atual Mas o pior de tudo, gente É na página 70 Quando eles dizem o seguinte Podemos pegar algumas partes para estudar Tal como Galileu quis fazer com aviões inclinados E talvez consigamos elaborar alguma coisa Gente, aviões inclinados? Galileu? Não é preciso ter um conhecimento muito avançado de inglês? E basta você ter assistido algumas aulas de física no ensino médio Para você saber que o inglês Inclined Plains Quer dizer planos inclinados O que são os planos inclinados? Eram aqueles planos Que Galileu usava Colocava uma bolinha aqui Deixava a bolinha cair Cronometrava o tempo Fazia as medidas dos ângulos E com isso ele elaborava as leis da mecânica Ou seja, os planos inclinados São tábuas inclinadas Que a gente usa até hoje nas aulas de física Para estudar o movimento dos corpos Até porque no século XVII, época de Galileu Todo mundo sabe que não havia aviões, né? Muito bem Esse livro é uma obra valiosa Porque resume bem o pensamento de Chomsky Sobre o caráter inato e computacional da linguagem humana Mas eu devo alertar vocês De que essa obra poderá soar um tanto quanto esotérica Aos não iniciados Ou seja, ao contrário do que diz o marketing do livro Trata-se de uma obra Predominantemente acadêmica Que está longe de alcançar o grande público Enfim, gente Eu não deixo de recomendar a leitura desse livro Porque, como eu disse Ele resume bastante bem o pensamento de Chomsky E as suas ideias Que revolucionaram a linguística A partir dos anos 50 do século passado E que até hoje continuam revolucionando Apenas alertando Que essa leitura tem que ser feita com uma certa calma E é preferível Ou melhor, é desejável Que você tenha alguma noção prévia Das coisas sobre as quais eles estão falando O que você pode conseguir Até fazendo consultas A Wikipédia e a outros sites da internet Então é isso, gente Então fica aqui a dica Noam Chomsky Com James McGilvery A ciência da linguagem Bom, gente, é isso aí Continuem curtindo os nossos vídeos Continuem prestigiando o nosso canal Não se esqueçam de se inscrever Se vocês ainda não fizeram isso E se quiserem Podem aqui deixar sugestões De outras obras Que a gente pode comentar aqui nesse canal Ok? Tchau, até a próxima Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto